Fala, jovens! Hoje vamos falar sobre ações em setores perenes. Então, o que é perene? É alguma coisa que é estável, é alguma coisa que é seguro, é alguma coisa que todo mundo precisa. São serviços básicos. Então, vamos falar o que a gente chama de ações perenes na Bolsa de Valores. É bem simples. Então, são ações de empresas de saneamento, de energia, de bancos e de saúde. Então, energia, saneamento, bancos e saúde. Energia, saneamento, bancos e saúde. São esses quatro setores que a gente considera como perenes na Bolsa. Ah, o quinto, seguros. São os cinco setores. Sabia que era cinco e que eu estava esquecendo um. Seguros também são os setores perenes. Então, vamos lá. Vamos começar por banco, que é o mais popular. Então, você comprar ações de bancões aí, você vai estar investindo no setor perenes. São os serviços que todo mundo precisa. Eu já falei lá no vídeo anterior sobre banco digital, mas todo mundo acaba tendo que ter uma conta em um bancão. Então, você está investindo aí, por exemplo, em Banco do Brasil, em Itaú, em Santander, em Bradesco. Nesses tipos de bancos grandes, você está investindo numa ação perene no setor perene. Energia, tem as queridinhas dos youtubers aí. A Taesa, a Taey11 aí, é uma queridinha dos youtubers aí. É uma empresa de transmissão de energia. A Energiza, Eletrobras, que foi privatizada agora, aqui do Paraná Coppel, a Semig, Light, lá em São Paulo. São empresas de energia elétrica. Pode ter a sua, do seu estado aí também, que pode estar listado na Bolsa de Valores. Saneamento. Eu lembro de cabeça a Sanepar e a Sabesp. A Sabesp, lá em São Paulo, a Sanepar, aqui no Paraná. Já fiz muito swing trade em Sanepar, já ganhei uns dinheirinhos lá em Sanepar, fazendo swing trade numa opção, numa ação de setor perene. Então, vamos lá. Saúde. A Happy Vida é um exemplo. HAPV 3, HAPV 4, se eu não me engano. Tem outras ações aí de planos de saúde. Então, aqui tem a Fleury, lá, que é laboratórios. Tem algumas ações desse setorzinho de saúde. Você pode pesquisar melhor. Mas investir em saúde, todo mundo vai precisar de um exame, de um hospital, de um médico. A pandemia mostrou isso pra gente, né? Que o quanto esse setor é importante no caso de uma emergência sanitária, como foi a que ocorreu aí. Ainda não está finalizada, mas isso aí é assunto que foge do nosso escopo aqui. E, por último, as seguradoras. Por quê? Todo mundo faz seguro, mas ninguém quer usar. Então, você investir num setor de segurador aí, numa caixa de seguridade, num BB Seguridade, numa WIS S3, você investir numa Porto Seguro, você investir nessas ações, você vai estar investindo em ações de seguradoras, também são setores perenes. Então, se você está começando aí no mercado de ações, está buscando empresas de setores perenes, a Itaúsa é uma holding aí do Itaú e está em R$9,10 aí. Então, dá pra você começar a investir nela. A WIS também está baratinha aí e é uma empresa de seguros. A Refvida está R$4,00, R$5,00. Então, com pouco capital, você pode começar a investir nessas ações de setores perenes. Se você quer comprar um papel pra holdar, eu buscaria um papel que paga dividendo, com certeza eu iria lá no Status Invest, que eu já falei pra você, statusinvest.com.br, digitaria o ticket da ação e veria lá quando que ela pagou o último dividendo, quanto que foi o último dividendo, como é que está a periodicidade dela, como é que está a saúde financeira da empresa, se ela está pagando trimestral, se ela está pagando semestral, se ela está pagando direitinho, se no último ano ela pagou tudo certinho. Mas essas são empresas perenes que você pode começar a colocar, você é um nível avançado de quem está nos fundos imobiliários e você começar a investir nessas ações de setores perenes. Então, busque essas empresas desses cinco setores que eu falei pra vocês. Então, vamos revisar. Energia, saneamento, saúde, seguros e bancos. Então, são esses cinco setores aí que são perenes que você pode começar a investir. Beleza? Então, é isso aí. Era isso o nosso recadinho do vídeo. Segue mais que vai ter mais conteúdo legal. Então, é isso aí.